Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Daniel Pereira Coach, portanto, treinador de concurseiros. Agora quero trazer para você uma dica bastante especial, que também tem a ver com os estudos, claro, que é o amor próprio. Você se ama? Você se ama suficientemente para poder desejar para você mesmo um caminho melhor, para desejar para você mesmo uma vida melhor, uma estrutura, uma existência melhor ou não? Sabe, inclusive, isso é um preceito bíblico, da base do cristianismo ser o amor. E na Bíblia você encontra que você tem que amar o outro como você se ama. Então são dois polos que não são tão opostos assim, mas são dois polos que são a base desse cristianismo bíblico, que é o amor próprio e o amor ao outro. Então, tudo parte de você. Se você não tem esse amor próprio, como é que você vai amar o outro? Se você não se estima, como é que você vai estimar os estudos? Como é que você vai se dedicar aos estudos? Como é que você vai se dedicar de corpo e alma a um projeto? Então, meu amigo, minha amiga, primeiro procure amar-se, procure fazer o melhor para você. E depois, com base nesse amor próprio, que é o primeiro grande amor, com base nesse amor próprio, conduza a sua vida de modo tal que tudo que você for fazer, em termos de ônus, mesmo que sejam os ônus mais pesados, como por exemplo, estudar para concurso público, estabeleça que aquilo você está fazendo para o seu próprio bem. Isso é amor, amor próprio. Você saberá que aquele ônus pesado que você está tendo agora, vai te trazer um resultado, um resultado que te deixará numa situação melhor, numa situação mais proveitosa. Então, dê uma olhada na sua vida, vê se você tem amor próprio, vê se você tem uma autoestima importante. Se você não tiver, é melhor começar a ter, porque a vida cobra um preço muito caro para aqueles que não se gostam. Quando a gente se larga, se abandona pela vida, num verdadeiro, deixa a vida me levar, tem um ônus aí, pesadíssimo, tem um ônus que a vida cobra, que é te dar o que vier. Claro, você não se planejou, você não ama aquele caminho, porque também você não se examinou, você não se ama. Então, você tem que aceitar o que a vida vai te dar. E eu imagino que você queira o melhor para você. Então, comece a investir muito mais em você, comece a cuidar mais de você, comece a prestar mais atenção em como é que você reage diante das vicissitudes da vida. E, agindo assim, cuidando um pouco mais de você, tenho certeza que você vai poder cuidar mais dos outros também e vai conseguir chegar no objetivo que é só seu e que você quer. Tá legal? Curtiu? Está curtindo aí a minha página aqui, enfim, o meu canal? Se não, inscreva-se aqui e que você vai receber sempre um material bastante atual, material que eu vou gravando ao longo dos dias. Tá ok? Se você se interessa e essa mensagem, de certa forma, ecoou em você alguma coisa, transmita para uma outra pessoa que você goste, que você acha que esteja precisando dessa palavra, coloque lá nas redes sociais, olha, Daniel Pereira Couto, bem legal. Coloque lá, vou ficar muito agradecido em saber que a nossa mensagem está ganhando novos adeptos a cada dia, como de fato isso já está acontecendo. Tá legal? Para conhecer um pouco mais do meu trabalho, dê uma olhada na descrição aqui da minha live, dê uma olhada na minha página, dê uma olhada também em quem sou eu, aí tem a descrição, na minha biografia, fique absolutamente à vontade, me inscreva, deixe os recados aí, eu vou ficar muito contente de saber que você me segue, que você gosta da minha palavra. Tá ok? Seja muito feliz, um grande abraço para você, até mais, tchau, tchau! Tchau!